Como ser perdoado Este programa é dedicado a todos aqueles que procuram sinceramente ser perdoados e desejam de estar em paz com a sua consciência. Há muitos que querem isso, mas ficam paralisados com o pensamento de que Deus não os perdoará. Acham que seus pecados são tão grandes e foram repetidos tantas vezes e porque tentaram mudar e falharam sempre, pensam que o Senhor não os ouvirá e então desistem. Será que isso já aconteceu com você? Aqui está um verso da Bíblia que esclarece para milhares de ouvintes a pergunta que fazem. Se eu me arrepender agora, o Senhor está pronto para me perdoar? Sim, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 34 Deus está sempre pronto a perdoar e fica feliz ao fazer isso. Surge logo uma importante pergunta. O que eu preciso fazer para ser perdoado? Primeiro, você precisa querer ser perdoado e procurar esse perdão. Mesmo que você diga, já fiz tantas coisas erradas, acho que ele não vai me perdoar. Se você o buscar, encontrará um pai bondoso pronto para recebê-lo, perdoá-lo e cuidar de você. E lhe dará esperanças e a certeza de ser vitorioso. O que Deus não pode é perdoar alguém que não quer ser perdoado. A segunda condição é a necessidade de arrependimento. Você se lembra da história que Jesus contou da ovelha perdida? A noite estava escura, mas o pastor partiu em busca da sua ovelha. Jesus estava falando de si mesmo como o bom pastor. A história não fala que o pastor procurou, procurou e depois desistiu, mas afirma que o procurou até achá-la. Ao encontrá-la, não se zangou com ela, não a culpou porque se tinha extraviado, mas abraçou-a, pôs no seu colo, chamou a vizinha, vizinhança e dizendo, Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Lucas 15, 6 Daí Jesus termina a história dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepente do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Nessa história relatada pelo evangelista Lucas, vemos que o Salvador encontrará todas as ovelhas perdidas e as trará para casa, a menos que recusem vir. A ovelha perdida não recusou, mas há pessoas que não aceitam ser encontradas, preferem ficar na noite escura, entre espinhos e precipícios. O Senhor não força quem não quer arrepender-se. Amigo, se você já está cansado de sofrer nos descaminhos, longe de onde deveria estar, lembre-se que o bom pastor acabou de achar você e você não vai dizer não ao convite para voltar ao lar. A próxima condição é expressa na reexperiência do rei e patriarca da vida. Confessar o pecado Salmos 32, versos 5 Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais o ocultei. Disse, Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja bem, Davi não apenas confessou o seu pecado de maneira geral, mas seu pecado definido, específico. Ele sabia qual era o seu pecado e o mencionou a Deus. Se queremos ser perdoados, além de confessar os nossos pecados, devemos abandoná-los. A Bíblia diz, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13 Um outro requisito importante é perdoar aos outros. Em Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, lemos, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Algumas pessoas afirmam que perdoaram os outros, mas nunca se esquecem. Essas enterraram o machado, mas deixaram o cabo do lado de fora, por via das dúvidas, então estão preparadas para atacar de novo. A oração do Senhor reza. Perdoar as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12 O perdão que recebemos depende do perdão que damos. Efésios 4, versos 32, diz Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O último passo para ser perdoado é Devemos pedir perdão em nome de Jesus Cristo. 1 João 2, verso 12 Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Do nome de Cristo Antes que Cristo nascesse em Belém, o anjo disse E depurarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que tem que ser em seu nome? Porque o pecado é um débito que você e eu não podemos pagar, mas Jesus pagou por nós na cruz. Portanto, o crédito é dele, e só ele pode passar para nós esse crédito. Nele, Deus o Pai pode perdoar completamente, mantendo sua justiça. Amigo, se agora você desejar ser perdoado, busca Deus no nome que está acima de todo nome, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7 Há mais de meio século foi publicado um livro, cujo título se tornou um ditado até hoje. A vida começa aos 40. Mas na realidade, a vida só começa quando vamos a Jesus Cristo em arrependimento e espiritualmente nascemos de novo. João 3, verso 3 Quando o filho pródigo voltou para casa, o seu pai o perdoou? Sim, com certeza. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Lucas 15, verso 20 Seu pai devia estar olhando sempre a estrada, porque o ouviu de longe, e quando o ouviu, correu para abraçá-lo e beijá-lo. Que alegria encontrou naquela casa. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Verso 24 Querido filho, é assim que Deus sente por você, quando você quer ser perdoado. Agora, filho, saia desse país distante, deixe a solidão e a fome, deixe o mundo de pecado, venha para casa, volte, filho, porque o pai já está na estrada esperando por você, com os braços abertos. E aí